Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Evidente, Shalini Grazik fez novas previsões, tá? Falou sobre o Bolsonaro, sobre uma possível guerra, uma possível explosão nuclear e muito mais. Eu vou compartilhar esse vídeo com vocês, eu peço que assistam até o final. Estou deixando o Instagram da Shalini aí na descrição para quem quiser seguir, tá? E pessoal, prestem muita atenção em tudo que ela revelou, que vai chocar todos vocês. Roda aí. Eu separei algumas previsões para vocês, porque já é quase 5 horas e depois eu tenho um podcast. É o seguinte. Eu anotei aqui, tá? Eu vejo uma mulher no Paraná. Deus que me perdoe. Precisa cuidar. Porque no Paraná essa mulher ela será queimada. E isso trará uma grande repercussão. É um caso de feminicídio. Segunda previsão. Uma pandemia. Uma pandemia, tá? É... A pandemia, ela vai vir como se fosse uma gripe, como se fosse algo relacionado a um bicho. Uma ave, talvez. E vem uma pandemia. Tá bom? Vai ter um surto de febre amarela. Um surto de febre amarela. Essa é uma outra previsão. Outra previsão que eu anotei aqui. Casas ou apartamentos de número. 15, 274, 234, 140 e 22. Tendo uma grande oportunidade. Então, se você mora na casa 15, 274, 234, 140 ou 22. Você vai ter uma grande oportunidade. Na família da Cleo Pires. É a mãe dela, como é que é? A Glória Pires. Vai ter um nascimento. Trazendo grande alegria. Vai ter uma doença que atinge os cachorros. Algo bem peculiar. Uma doença que atinge os cachorrinhos, meu Deus. Outra previsão. Pessoas nascidas em 9, dia 9, dia 17, dia 20 e dia 3. Receberão uma proposta irrecusável. Vejo algo ocorrendo. Como se fosse uma fatalidade. Uma coisa ruim. Relacionado a um circo. Isso veio bem claro na minha mente. A atriz com o inicial I.N. Ela é comediante. Passando por um acidente. A Shakira será honrada. Eu vejo uma homenagem para ela. Algo deixando ela muito feliz. Eu não ia nunca mais falar de política. Só que tem uma visão que eu preciso contar para vocês. Que é o seguinte. A política vai haver... O ex-presidente, vamos dizer assim. Ele vai tentar fazer com que mude o enredo da política. Não sei se vocês estão me entendendo. Então eu vejo grande alvoroço. Tá? Outra previsão. Um incêndio na Amazônia. De grande proporção. Trazendo sofrimento. Um desencarne de um piloto ou de um ex-piloto de Fórmula 1. Agora tem uma previsão que vocês não vão gostar muito. Mas eu tenho que falar. Essa previsão que eu vejo. O comércio todo vai fechar. Nós vamos entrar em isolamento. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em isolamento. E eu já tinha avisado isso há muito tempo. Agora. Essa previsão que eu tenho. Eu vou tentar explicar para vocês de um modo. O que vocês entendam. Vai ocorrer. Me veio esse país na cabeça. A Ucrânia. Como se ela quisesse entrar em guerra. Na Ucrânia vai acontecer muitos mortos e feridos. Vejo muitas bombas. Vejo pânico. Ucrânia. Frisa bem. Porque depois é capaz de dizer que eu não falei. Porque aquele dia eu falei letra P do terremoto. Falaram que eu falei P. Ai meu Deus do céu. Eu falei P. Aquela vez no terremoto. E aí me falaram que eu falei P. Só se eu sou fanha para falar P. Eu falei P. Aquele dia. Então presta atenção. É uma previsão. Ucrânia vai erguer uma bandeira de guerra. Uma tentativa. Eu vejo bombas. Agora a outra previsão que eu deixei por último. Eu vou explicar uma coisa. A Ucrânia já está em guerra. Mas eu estou falando que é algo pior. Pior. Vocês entendem? É algo muito pior que vai acometer outros países. Agora eu deixei a última. Eu vou tentar explicar para vocês entenderem comigo. Tá? Eu vejo uma explosão nuclear. Uma explosão nuclear. E uma explosão nuclear. Matando muitas pessoas. E grande espanto E isso me preocupa muito Porque Vai estar tudo desgovernado Vai estar tudo parado Tudo travado É um caos em cima do caos O espiritual me falou Que nós temos que segurar a barra Até 2025 Se nós passar por isso A gente é guerreiro Então Eu me preocupei quando eu vi essa explosão de bomba nuclear E vejo também um meteorito Caindo Um meteorito caindo E isso me assusta bastante Outra previsão O que que eu penso Tá? Porque todo mundo me fala assim Tá, mas você larga a previsão E cadê a solução? Vamos começar a ter a solução? O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Eu vou começar Sabe o que é fazer? Meia noite Live somente de oração O que que vocês acham? Live de oração Vamos começar Fazer a live de oração Eu vou escolher um dia Nós vamos marcar Você vai convidar teus amigos Teus parentes Tudo que você tiver Nós vamos fazer uma live Não de previsão Mas de oração É só eu chegar no Rio Grande do Sul Bom meus amigos Compartilhem esse vídeo Nas redes sociais de vocês Inscrevam-se aqui no canal Ativem o sininho das notificações Forte abraço pra todos E até mais Você conhece o trabalho Do vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista Vidente, clarividente Com mais de 25 anos de carreira Rodrigo Tudor também está no Youtube O canal dele está aqui na descrição O contato do vidente está aparecendo aí na tela Pra você que quiser agendar uma consulta Ou até mesmo uma limpeza espiritual Pra se livrar das cargas negativas Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira É conhecido nacionalmente e internacionalmente Inclusive já foi citado no Guinness Book O Livro dos Records Vidente Rodrigo Tudor Um dos maiores nomes do misticismo brasileiro Faça já sua consulta